Bom, essa é a única pista que tem do FR Legends que comporta a Fórmula Drift Ai, morri, morri, agora deu ruim, agora deu ruim, agora deu ruim, agora deu ruim E aí gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de Drift Virtual E não se esqueça, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho aí pra receber todas as notificações E o que eu vou inventar hoje? Cara, direto eu vejo, o pessoal me manda, é o pessoal que faz os meus carros, né, da VDC, né, o Chevette e o Omega VDC Pra quem é novo no canal, é o Campeonato Mundial de Drift aqui no simulador E o pessoal, dá uma olhadinha aqui, que legal, cara, eles fazem as réplicas no FR Legends, fazem no Forza também Teve um rapaz que fez no Forza, ficou sensacional, e eu acho isso sensacional também, eu acho muito bacana ver que o pessoal gosta dos carros e faz igual E o que eu vou fazer hoje então? Eu vou pegar as pistas do FR Legends, a pista versão real, né, mais real, versão Aceto Corsa E vou andar nelas aqui no Aceto Corsa com o Chevette e com o Omega Pra quem tem essa curiosidade, né, e pra quem não conhece o FR Legends, é um jogo de celular, tá, é bem bacana ele Eu joguei um pouquinho quando lançou, mas eu não jogo muito no celular Então pessoal, pra você que fez o meu carro já, algum carro meu em algum outro jogo, deixa aqui nos comentários, eu acho bem bacana isso Muito obrigado pela homenagem, e vamos lá pras pistas do FR Legends Então pessoal, pra quem é novo no canal, esse é meu Omega de 1200 cv de roda, 1300 cv de motor, acho que tem isso aqui, algo assim, é uma força absurda Que eu competi na última temporada do Campeonato Mundial de Drifting E a primeira pista que eu vou mostrar é a pista de Irindale Speedway É um ovalzão, Fórmula Drift, vamos lá andar sem muita enrolação E pessoal, não se esqueçam, quem não acompanhou esses carros, né, o Omega e o Chevette, tem a playlist da VDC de 2020 e de 2019 Então acessa aí a playlist e vocês vão acompanhar a saga aí, foi bem bacana E vão ver junto comigo aí como que é participar do Campeonato Mundial de Drifting Simulador Testando freio de mão, tudo sob controle E bora lá, primeira volta com o Brabo Acho que essa é a maior pista que tem no FR Legends, tipo de velocidade Ó o Brabo Ó a primeira volta Deixa eu fazer um acerto e já eu volto Bom, essa é a única pista que tem no FR Legends que comporta a Fórmula Drift Campeonato americano E é a pista mais rápida que tem também Minha não, meu jovem Raspei no muro Ah, veio oitão Achei não ter ficado de quarta ali, hein Mas é isso aí, então vou passar rapidinho aí uma pista de cada E bora pegar o chevetão e vamos viajar lá pro Japão agora E aqui está ele, esse é o chevetinho que eu corri em 2019 do Campeonato Mundial Chevetinho com motor 4 cilindros AP Olha o som de AP Não tem nada a ver com a passo Mas era pra ser um som de AP aí mais ou menos E a pista que eu estou é Ebisu Minami e Ebisu Skull Cadê Skull? Ó Skull aqui, ó Skull como o próprio nome já diz, né Uma escola é onde o pessoal aprende Drift Ebisu, cara, é muita pista Eu tenho um vídeo, pessoal, só mostrando todas as pistas de Ebisu Ebisu, sei lá como é que fala É bem bacana aquele vídeo Eu gostei bastante do resultado dele Então acessem aí, ó Vou deixar o link aqui no card aqui em cima Vamos conhecer essa pistinha? A real, pessoal, que essa pista vai ser muito pequena pra esse carro Vamos usar menos turbo? Dá pra andar com 100% Mas acho que só uns 40% já vai dar bom, hein Opa Acho que nem é isso Ó o brabo Eu não ando aqui faz tempo, hein Nunca andei de chevet, vamos ver Ó, o Force Feedback do Chevette não é legal, cara O Domingo trabalha melhor Vamos dar um back-entry na The Business School Deu certo A pistinha, essa aqui é bem de boa, pessoal É só isso mesmo Tem só um muretinho aqui que dá pra dar uma brincada Dá pra brincar aqui também, fazer um 360, algo assim Ó, deu bom também Esse chevet é meio estranho, velho Meio não, totalmente Mas é da hora É da hora andar pelo E aí, mais de uma pista, então Dá pra fazer uma traçada aqui também, ó E é isso aí Mais uma pistinha, então, do FR Legends E agora vamos pra pista principal ali Na Ibiza Minami Eu vou pegar o Omegão pra eu ficar trocando entre um carro e outro Aí é rico, hein Vai pra pista, leva os dois carros E agora eu vou pra Ibiza Minami Essa pista aqui é lendária Né, assistam lá o vídeo que eu falei de todas as pistas Que é bem bacana O problema dessa pista aqui Que colocaram essas barreiras aqui, cara Sem fundamento nenhum Mas é legal Isso aqui é uma descida Bem sutil aqui no simulador Dizem que no real é bem mais inclinado E aqui tem um negócio legal Que o carro rampa aqui Vamos ver como é que o Omegão pula aqui O Omegão já tem um Force Feedback bem melhor que o Chevette, ó Ó como o volante volta rápido Então, não precisa ficar ajudando tanto O Chevette, a geometria de suspensão dele não é muito boa Quanto aqui eu fiz nesse Omegão aqui Eu não, né Rapaziada fez Vamos lá Tem que embalar Coisa mais feia do mundo Vamos fazer o mais cabuloso aí, cara Eu rampei, encostei no muro Mas daí não foi fluido Então, ou faz Eu quero fazer fluido Rampando e raspando no muro É muita coisa ao mesmo tempo Pegar embalo aqui Muito difícil Acho que essa deu boa O Ibiza foi legal, hein Agora uma pistinha aqui Eu gosto muito Que é Grand Motor Circuit Essa pista aqui é no deserto Eu acho que é mais ou menos também Perto de Errandale Lá nos Estados Unidos É uma pista bem bacana Acho que é um cartódromo isso aqui Não sei Mas é uma baita pista de drift E o Chevetão vai que vai aqui Vamos ver Ó o brabo Cara, vamos ver se faz com 20% de turbo só Eu acho que ele anda com 2,5kg Ixi, uma área 2kg aqui, né Quer dizer, 2kg não 20% Tá muito de sobra, hein A potência maior Ela serve assim Pra você fazer curva maior Fazer mais angulado Com quarta marcha Algo assim Por exemplo, aqui Se eu colocar uma quarta O carro vai angular mais Tô de terceira Ô caramba Só que aí Foi feio, hein Só que aí Ele não vai Ele vai andar muito lento Entendeu Então não adianta Colocar um carro de mil cavalo Numa pistinha dessa Nossa, o homem é muito mais gostoso Andar, meu Vou tentar embalar aqui também Aqui tem uma entradinha da hora Tem que ter feito mais aberto ali só Mas eu gosto bastante dessa pista Com carro Mais fraco Que esse, é claro Vamos lá Vamos lá, volantinho Trabalha E vai que vai A pistinha bacana E agora pessoal Tem a montanha de Gunsai Eu não conheço Cara O que que eu vou fazer Eu vou Eu vou colocar o mapa aqui Vai aparecer bem na minha cara O mapa Nunca andei aqui Estava falando que é pra cá Eu vou obedecer, né Mas essa pista aqui é nova Tinha outra versão dela Bem feinha Essa aqui parece que é bem mais bonita Bem feitinha Não sei se lá no FR Eu acho que não é drift nela Mas vamos lá Vamos fazer drift aqui Vocês vão me ver Fazendo drift Num carro que eu nunca fiz antes Ai Vocês já devem ter visto isso Porque Eu não sou de Treinar muito não Eita, lile Ó, já deu ruim Ó, deu ruim só um pouquinho Cara, andar sem conhecer A pista é embaçada E aqui Aqui tem um setor da hora Pra drift Que eu tô vendo ali no mapa Puxei muito cedo Tem que ser um olho na pista E outro no mapa ali, ó Olha o negócio derrubado ali, bicho Nossa, pedra Cuidado Bonito, hein A pista Porra Eita, lile Parece bem da hora Essa pista mesmo, hein Ah, não linkei Essa pista O pessoal usa mais Pra fazer tempo Nela Até no real Mas tem uns lock Que faz drift lá também E aqui, meu Deus do céu Ai, ai, ai Vai acelerar E o carro sai Vamos lá Vamos lá É outro setor legal Pra drift Ela tem setores Essa pista Tem setor que é Bastante retão Aí chega num setor Cheio de curva Igual esse aqui, ó Legalzinho, cara A pista E aí Vocês que jogam FR Falem aí Se essa pista Parece a do jogo Ou não Ela é bem feita, cara Eu gosto Essas pistas Com cenário Bem feita Assim, ó Dá uma Dá uma diferença legal O cara colocar 1300 cavalos Pra andar Na montanhinha dessa Ah, não tem Esquita Esqueci Ai Corri Corri Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Ah, eu queria ficar ali Ah, eu queria ficar ali Dá uma facilada Vamos pra última pista Depois desse desastre Então fica a dica aí Não vão loucoçados Sem conhecer a pista Vamos pra próxima Ó, brabo de novo Muita gente conhece É... Muita gente que assiste o canal Já vai tá ligado Estou aqui em Mayhem O pessoal de vez Quando me pede Ô, Adriel Faz drift lá em Kansai Kansai Não sei o que lá Kansai E eu pensava Que caramba é Kansai Até eu descobri Que a pista Mayhem Sportlands Lá no FR Legends Ela se chama Kansai Então vamos lá no Kansai Agora, meu Essa pista Já apareceu vários vídeos aqui É... Dá pra fazer uns back-entres Muito massa Ela tem uma entrada Muito legal, né A primeira curva O resto é bem sem graça Mas a primeira curva É muito show E bora lá Vamos ver o que vai dar O negócio é pegar a velocidade aqui Eita, nós O certo era pegar ali, né Mas vamos acertar a primeira curva Vira aí como é que é Mas eu ainda joguei Quando eu joguei O carro deu uma raspadinha no muro Então ele não foi com muito ângulo não Deu até um calorão aqui Tive que abrir, ó A blusa aqui É o brabo É até rascado na parede ali, hein Vamos ver como é que ficou Então, rapaziada O cara que joga ou conhece É o cara que joga ou conhece FR Legends Essas são as pistas que a gente tem no Assetto Corsa Na verdade a gente tem todas as pistas da FR Legends, né Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça Se inscreva aqui no canal Deixa o like E se você ainda não viu a playlist aí Do VDC 2019 e 2020 Confira que é show de bola, beleza? Até o próximo vídeo E falou! E falou! O que é isso?